Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Matheus, né? Nós temos entrevistado uns Matheus, né? No programa. Nome muito bonito, nome forte. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo certo com você. Tudo bem. O Matheus que está deixando, né? O meio ambiente da nossa cidade. Isso, já estou numa fase de transição aqui, estou passando o bastão para uma nova diretora. Que ela vai assumir toda essa responsabilidade. A Rafaela, uma linda menina, cuidando do meio ambiente. E você está deixando por qual o motivo? Eu estou indo morar fora do país, estou dando uma focada agora nos meus estudos. Ai, que chique. Vou dar uma viajada um pouco, ser reconhecido em outros lugares e estudar um pouco mais. E qual é o teu novo trabalho? O que você vai fazer? O que você está pensando? Você já está estudando sobre isso, né? Isso, eu sou engenheiro ambiental de formação. Eu vou permanecer na área, vou focar mais agora na parte da mineração. E vou buscar isso dentro do mestrado nos Estados Unidos, né? Que bom, gente. Que maravilha, né? E é isso mesmo. Tem que fazer isso, né? Vamos em frente. É jovem. Tem todo o tempo pela frente, né? Não é casado. Não sou casado. Melhor ainda. Assim vai tranquilo. Não tem esposa nem filhos para ficar pensando, né? Assim, ah, vou deixar para trás e sair para estudar. Isso é muito bom. Tem que aproveitar. Bom, muitas perguntas nós recebemos a respeito de lixo, né? O lixo, o que é o reciclado? O que não é o reciclado? Tem muitas pessoas que perguntam, eu tenho que lavar potinho de manteiga? Eu tenho que passar água na caixinha do leite? Ou coisa assim para depois colocar no lixo? E de que forma que eu vou também armazenar esses produtos, né? E aonde encontrar também? Porque muitas pessoas falam assim, onde que eu vou encontrar, então, o conjunto para a coleta seletiva? Que é aqueles quatro, eu vou falar assim, os quatro tambores, né? Mas acho que não é tambor, é outro nome. Mas que tem o amarelo, tem o verde, tem o vermelho, acho que tem preto, né? Tem preto, marrom. É, o preto, marrom. Então, conforme a cor, eu acho que é o lixo mais, o perigoso. É, algumas denominações. Pois é. Outra situação também. Gatinho faz cocô, junta o cocô, coloca na sacolinha e daí vai para o lixo. Cachorrinho, mesma coisa. Ainda tem aqueles que levam o cachorrinho para passear e que levam uma pazinha, uma sacolinha e recolhe, né? Porque tem uns tão caprichosos, mas tão caprichosos que eu admiro de montão que o cachorrinho faz o cocô em qualquer situação e deixa ali, né? Dá vontade de falar tanta coisa que vocês nem imaginam. Sério. Às vezes as pessoas falam assim, por que que você anda de cabeça baixa? Para não ver os outros cometerem esse tipo de erro. Por aí, não. E depois outra. Se você erguer a cabeça, você vai pisar no cocô do cachorro? Então, você tem que andar de cabeça baixa mesmo para ver onde você está pisando, né? Mas esse é o nosso papo hoje, gente. Hoje o nosso papo é por aqui. Bom, para a gente começar. Aonde que a gente encontra esses tambores? Como é que a gente fala? É, na verdade são as lixeiras. As lixeiras. A BNT, a norma brasileira. Elas são grandes, né? Isso. Na verdade, tem de diversos tamanhos. Essa padronização de cores, ela é feita por uma norma brasileira que cada cor tem um significado para a gente conseguir fazer a separação. Dentro do município, nós não temos uma coleta separada para cada tipo de resíduo. Nós temos a coleta para o resíduo orgânico e a coleta para o resíduo reciclável e a coleta para o resíduo de varrição, que é essa parte da folha que você falou. Ah, é. Tem as folhas secas também, que o povo reclama muito. Porque é uma época que está caindo bastante. É. Porque o nosso frio foi forte esse ano, né? Então, o que que acontece? Como deu um frio muito grande, queimou bastante aquelas folhinhas miudinhas das árvores, né? Daí, o que que acontece? Passou os dias frios, começa o vento, principalmente o vento no mês de agosto. Daí, é aquela tristeza, né? Folha seca para tudo quanto é lado. Daí, nós juntamos as folhas secas. Eu faço isso também. Juntamos as folhas secas e colocamos na frente para que passe alguém e leva. Enquanto em quanto tempo isso é recolhido? Bom, na verdade, o município, ele tem uma coleta diária que funciona. São alguns caminhões que a gente descarga seca, que ele roda a cidade. E cada dia ele passa numa localidade da cidade fazendo esse recolhimento dos resíduos de varrição. Eles não têm uma coleta tão regular quanto a coleta orgânica e a coleta reciclável. Até por questão da geração, que são esporádicas juntar algumas épocas do ano a mais, outras épocas do ano a menos. Então, por isso, eles não têm uma regularidade diária de passar na frente das residências. Então, aqui demora, acho que uns 15, 20 dias. Por aí, eu acho. Bom, vamos lá com nossas lixeiras. Nós encontramos as lixeiras fáceis na nossa cidade? Encontra. Esse tipo de lixeira, a gente aconselha para quem tem estabelecimento dentro, shoppings, esses estabelecimentos comerciais de grande público. Não residências. É, para conseguir facilitar até para o pessoal desses empreendimentos conseguirem comercializar esses resíduos depois. O pessoal que já está sendo atendido pela coleta seletiva do município, a gente prefere que eles coloquem e acondicionem tudo numa única lixeira, porque na coleta, na cooperativa, as meninas fazem todo o trabalho de triagem, separação, prensagem e comercialização desses resíduos. É, tem a cooperativa onde leva todo o lixo, né? Isso. É isso, né? Como o transporte é feito numa única carga, então a gente não consegue ter um caminhão separado para cada tipo de resíduo, que é o que a lixeira prevê. Mas sendo para atendimento a clientes, estabelecimentos, que você consegue tirar um valor monetário de cima da venda desses resíduos, a gente aconselha a instalar esse tipo de lixeira. Estando em residência ou em alguma habitação em conjunto, igual condomínios, loteamentos fechados, a gente aconselha, eles recebem uma notificação da prefeitura sobre qual que é a padronização, a cor do container que a gente tem também para facilitar os próprios garis na hora da atuação do trabalho deles. Então a gente deixa esse caminhão específico para fazer o recolhimento desses resíduos. Agora, o caminhão quando passa, ele passa um dia da semana que ele pega o lixo. Vamos falar aqui, aqui é na terça-feira, na zona 2, no jardim. Nosso bairro, no caso, né? O lixeiro passa na terça-feira, na quarta-feira pega o reciclado, acho que é isso. E depois, os outros dias, eu ainda estou meio perdida, porque eu estou em endereço novo. Então, tá. Então, a lixeira, as famílias, eu, por exemplo, não preciso ter. Então, eu cuido do lixo de uma forma diferente. Eu posso separar tudo, mas não preciso ter a lixeira. Isso. Tamires, quando a gente trata do assunto resíduo, lixo, a gente entra em alguns quesitos que são um pouco mais complicados. Quando a gente vai dar alguma palestra para pessoas, residências em geral, nós temos uma denominação entre úmido e seco. Então, você separa o que é resíduo úmido, que é a parte do orgânico, para a coleta de resíduos orgânicos que passam. Que é o resto de comida. Isso. O resto de comida, em geral, as fezes dos animais que você falou, esses resíduos vão acondicionados para dentro da célula do aterro. Então, eles têm um tipo de destinação. Os resíduos secos, que são os resíduos recicláveis, eles vão numa outra condição, vão na quarta-feira que você falou, que na terça-feira passa orgânico. Isso, você coloca para fora no dia da coleta, os que são recicláveis, que daí passa o caminhão, que é até um caminhão diferente, é um caminhão com modelo baú, que eles fazem o recolhimento e daí as meninas da cooperativa já fazem essa segregação. Não tem problema, quanto mais você deixar separado, mais fácil você vai facilitar a vida das meninas no trabalho da triagem. Mas, qualquer coisa, acondiciona todos os resíduos, mas lembrando, resíduo seco. Então, deixar o resíduo bem limpinho, seco, nessa sacola, para que possa ir para a cooperativa e ter um bom proveito dele. Um dia eu entrevistei um gari no programa, e ele falou assim que, infelizmente, muitas pessoas fazem confusão, mas acham que o papel higiênico é reciclado. É, acontece. Isso é verdade? Acontece. Na verdade, acontece muitas outras coisas dentro da coleta seletiva que o papel higiênico acaba sendo uma parcela ínfima da situação, né? Mas a gente tem esse tipo de serventia. Mas só que, assim, papel higiênico não é resíduo reciclável. Apesar de ser papel, o rolo do meio do papel higiênico, ele é feito de papelão. Se você quiser separar e não utilizar ele, ele vira um resíduo reciclável. Não tem problema nenhum. Mas o papel higiênico depois utilizado não tem como ser reciclável. É, sempre o papel, eu gosto sempre de... Vamos falar assim, no banheiro. Você tem a sua lixeirinha para o papel higiênico, né? E daí eu tenho já uma sacolinha à parte, no banheiro, onde vai o shampoo vazio, virindo shampoo vazio, o papelzinho do sabonete. Essas coisas todas, os papéis que você tem ali, que dá pra reciclar. Então, eu gosto sempre de fazer assim, você paradinho até no banheiro. Façam isso também. Você vai ver como que facilita. E você está ajudando alguém a ganhar os troquinhos também. Perfeito, Amelie, você falou tudo. Papéis de higiene que a gente fala, a gente deixa sempre para o resíduo orgânico. Ele não vai ter serventia. Isso. Os papéis que são das embalagens em geral, ou plásticos, deixa separado que a gente consegue fazer a utilização de tudo. Agora, eu ali no caso, eu coloco o papel do sabonete, eu coloco o refri do shampoo, de um condicionador. Eu posso colocar isso tudo junto ou deveria colocar separado também? Não, pode colocar tudo junto. A gente só deixa sempre específico que acontece bastante do pessoal acabar colocando gilete, esse tipo de materiais cortantes no meio do resíduo reciclável. E acontece tantos acidentes. Isso. Resíduos perfuro cortantes são, dentro da classe que eu estou falando para você, é levado em consideração como resíduo contaminado. Ele tem um tratamento diferente do resíduo da coleta. A parte de plástico em geral, a gente consegue condicionar tudo bonitinho, tudo numa mesma sacola e destinar junto com o resíduo reciclável da casa para a cooperativa. Então, o agilete com cacos de vidro, coisa assim, a gente pode colocar junto ou não? Isso. Na verdade, assim, pode colocar junto a gilete e as meninas da cooperativa. E bem embalado ainda. Bem embalado. E escrever em cima ainda. Eu gosto de fazer assim. De preferência. Ou coloca dentro de uma garrafa pet, de uma caixa de leite, de uma caixa de papelão em geral. Coloca esses resíduos e pode colocar para a coleta seletiva, que daí as meninas fazem a destinação lá. É porque escreve em cima, cacos de vidro, cuidado, cacos de vidro, cuidado isso, né? Já que nós estamos falando de coleta, o que fazer com o lixo eletrônico? Pilhas, teclado de computador, até mesmo computador, computador não, é o monitor, por exemplo, que você não usa mais, que aconteceu comigo, tinha dois. O que fazer? Tamiris, bem legal. O município tem alguns programas e a gente deixa separado essa parte dos resíduos eletrônicos. A gente separa um dia para fazer junto com o Sescape e a própria coleta seletiva recebe esses resíduos eletrônicos, tá? Então o pessoal da cooperativa consegue fazer a triagem desses produtos. Mas o município sempre faz uma feira num dia do ano para todo mundo que tiver essas partes de eletrônicos antigos em casa e queiram fazer já a destinação, podem ir. Normalmente acontece na feira de quarta-feira, que é do lado do Bosque Irapuru. Então o município disponibiliza um caminhão lá, faz uma propaganda. Mas isso todo domingo, no caso? Não, todo ano. Todo ano, uma vez por ano, né? Uma vez por ano. É, que eu saiba uma vez. Isso. Os resíduos em eletrônico, não sendo pesado, não sendo uma televisão muito grande, alguma coisa que seja fácil para um gari conseguir coletar, já pode colocar na coleta seletiva que o pessoal recolhe e destina já para a cooperativa. Quando é algum eletrodoméstico muito grande, a cooperativa fica de porta aberta também, para caso você consiga, já faz esse translado para a gente até a cooperativa, que as meninas recebem lá. A parte de pilha e bateria que você citou, nós temos um contrato com o Cicobi, na verdade é uma parceria que o Cicobi auxilia o município, em que a gente deixa disponível em todos os postos de saúde do município, uma caixinha para o recolhimento de todas as pilhas e baterias, pode ser de celular antigo, as pilhas antigas que você tem, destina tudo lá, porque a gente já fez uma destinação de quase 600 quilos para o Cicobi, só de pilha e bateria. Então ele é um programa contínuo, você está com pilha e bateria em casa, já leva ou na prefeitura ou numa anunidade da prefeitura, que o pessoal já faz o recolhimento e entrega para a secretaria, para depois a gente dar a destinação correta. Dá para aproveitar isso ou não? Dá, o pessoal do Cicobi tem esse aproveitamento desses metais que são utilizados na pilha para voltar ele na cadeia produtiva. Nossa, que bom! Aí, nós principalmente aqui, sempre juntamos também a pilha e bateria, essas coisas dos nossos equipamentos, então é bom a gente saber, eu não sabia dessa do Cicobi não. Sim, é muito bacana. A gente chama o programa Papapilha, então dentro dessas unidades vai ter uma caixa bem explicada ali, o Papapilha bem grande e tudo que pode receber. Não, nas agências do município, tanto na prefeitura como nas unidades básicas de saúde, sempre vai ter. Daí o Cicobi pega. O município leva para o Cicobi, a gente faz uma entrega desse material, recebe, a gente tem toda a movimentação necessária para ele, então a gente já tem essa parceria com o Cicobi para fazer recolhimento desse tipo de produto. Então lá na prefeitura. Isso, na prefeitura. Então preste atenção, gente, se você tem baterias, tem pilhas em casa, então o destino é lá na prefeitura. E pode levar... Unidade básica de saúde também, pessoal. Isso, também. E pode ir qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana. Unidade básica de saúde, bem na entrada de todas as unidades do município, vai ter uma caixinha ali escrito Papapilha. Ai, que bacana. Nossa, fico feliz em saber disso. Viu? É conversando que a gente se entende, né? Vai saber também como é que fica todas as coisas. Isso é muito bom. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. O que perguntaram para mim, quero mandar um beijo aí para a senhora que fez essa pergunta até, que ela disse, não sei o que fazer direito com o lixo reciclado. Lava-se vasilhas ou não para pôr no lixo? No reciclado? Lava-se. Na verdade, a gente lava e seca. Como eu já disse para você... Para não ficar com cheiro ruim. Isso, a gente vai entrar numa problemática diferente agora. Quando a gente diz reciclável, então tem muitos produtos que são recicláveis, só que eles não são reciclados, porque ele não tem o valor econômico agregado para fazer esse tipo de utilização. Mas, para que nós não criemos problema dentro da cabeça da população, a gente sempre fala, lave todas as embalagens, seque as embalagens e destine corretamente que as meninas da cooperativa vão fazer o trabalho quando chegar nas mãos dela. Então, embalagens em geral, marmita, o que tiver de alumínio, pote de iogurte, pote de manteiga, pote de maionese, lave, deixe seco e coloque no resíduo reciclável que a coleta vai passar para buscar. Porque se você não fizer isso, dá um mau cheiro. Exato. Não só mau cheiro, como a gente coloca um trabalho insalubre para as meninas, acaba atraindo muito vetor dentro da cooperativa, que são animais, roedores em geral, barata, insetos. Acaba perdendo muito material. Então, imagina, coloca um pote transbordando iogurte, transbordando alguma coisa, melando toda a parte de papel que tem junto, acaba desclassificando uma quantidade significativa de material que não dá para utilização por conta de um resíduo que chegou lá mal acondicionado, mal lavado, mal disposto para a coleta. Tem pessoas, eu já conheci, eu estava falando até para o Matheus, eu conheci, eu vizinhei com uma senhora, lá em Cascavel, que ela não colocava nada de lixo na frente de casa, a não ser um móveis que quebrou, alguma coisa assim, né? Mas ela gostava de enterrar todo o lixo orgânico. Por quê? Na verdade, ela é uma prática que a gente chama de compostagem, ela já é uma prática bem difundida em países de primeiro mundo. O Brasil ainda, a gente tem que adequar essa parte de disposição que vem da população, então, cada vez mais que a população fique consciente e comece a separar cada vez mais o resíduo, fica muito mais fácil para na ponta final do resíduo a gente conseguir trabalhar com ele. Então, a compostagem, ela é sim uma utilização que a gente consegue dar para o resíduo orgânico. Ela tem algumas limitações na quantidade de produto, qual é o tipo de produto, se tem muito óleo no meio, se tem muito cítrico no meio, que acaba interferindo na qualidade do produto geral, do produto final que você vai querer fazer, que é o que a gente chama de substrato, que é a terra vegetal em si. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vai lidar com essa situação. Tem que saber um pouco, conhecer um pouco a situação. Tem que conhecer um pouco, mas sim, dá para fazer. Não aconselho fazer dessa maneira, de enterrar todos os resíduos no fundo de casa, até para não criar um problema com os vizinhos, mas existem já empresas que fazem a comercialização de composteiras caseiras, então, são algumas metodologias de tambores que você pode ter dentro de casa, que não geram dor, que você consegue fazer a utilização, porque ela tem uma parte de geração de líquido muito forte para quem mexe com plantas em geral, gosta de ter um jardim dentro de casa. Então, você consegue ter uma matéria de qualidade para você e você minimiza o máximo de impacto para o meio ambiente, destinando esse resíduo, fazendo já esse aproveitamento dentro de casa. E plástico? Enterrar plástico? Enterrar plástico não é, de maneira nenhuma, viável de que isso aconteça. Na verdade, isso é uma disposição totalmente irregular para o plástico, porque o plástico tem uma comercialização muito grande dentro dos resíduos do reciclável, então, não é opção de forma alguma você enterrar plástico. E o outro também é que ele não desmancha, vamos falar assim para vocês entenderem em casa. Exatamente, gente. Ele não decompõe. Não, de jeito nenhum. Então, deu destino certo e sempre lembrando, eu sempre que eu termino de usar um leite, alguma coisa, às vezes eu fecho e falo assim, então, deixa eu lavar, deixar aqui, né? Sim. Vamos falar, para que vocês entendam, lava, deixa de boquinha para baixo, tudo, para ele secar bonitinho, assim, porque alguém vai ganhar uns troquinhos com esse aqui. Então, lembre sempre disso. E o desemprego é grande. Sim. Então, vamos ajudar aquelas pessoas que estão lá mexendo com o teu lixo. Gente, olha, sério. Então, além disso, eu lembro outra situação. Eu lembro que as pessoas, às vezes, não fazem as coisas direitinho, não embalam direitinho, sabendo que lá estão aquelas mulheres que estão lá para receber o teu lixo, de qualquer jeito. Vamos fazer tudo direitinho, embalar, separar. Assim, você vai dar menos trabalho para elas. Porque hoje, um quilo de lixo, sei lá, depois que você está pronto, que você está lá já compacto, vende por quanto? Depende. Cada produto tem um valor específico. Um valor. Igual a entrevista que eu vi vocês falando sobre vidro. O vidro, dentro dos materiais recicláveis, ele é um dos que tem o menor valor agregado pelo peso que ele já tem. Então, o quilo do vidro sai em torno de 4 centavos. Mas o quilo do cobre, por exemplo, é 13 reais. Então, a gente tem essa discrepância entre o material. O quilo do papelão, em torno de 1,50, 3 reais, dependendo de onde você consegue comercializar. O plástico pode variar também de 1 real, dependendo da qualidade do plástico. E se vender o papelão molhado? Não, o papelão molhado eles nem recebem. Pesa um bocado. Pesa um bocado. Pesa bem. Pesa bem. Mas é isso, gente. Vamos continuar, então. Já falamos de cocô, então. O destino que é dado. O eletrônico também, já falamos. Do lixo seco. Lavar as embalagens. O plástico, o vidro, o papel. O Morama tem a central de triagem? Tem, né? É onde que eu já fui fazer uma visita, eu acho. Onde é tudo separadinho? Isso, exatamente. Que tem a esteira que vai passando e as pessoas vão fazendo uma seleção? Isso. Também, eles hoje em dia a gente busca alternativas até pra gente conseguir fazer uma triagem dos resíduos orgânicos. Todo ano, quando a gente faz alguma análise no aterro, que a gente faz uma análise gravimétrica, a gente fala que é juntar uma quantidade, separar tudo aquilo que vai pro orgânico pra gente ter uma noção. A última vez que a gente fez, a gente deparou com um dado de quase 56% dos materiais que estavam indo pra célula de orgânico eram recicláveis. Ou seja, isso mostra pra gente que na origem do produto não tá sendo mais separado. Então a gente tem que tomar essa consciência, conseguir otimizar dentro de casa, separar certinho os resíduos, pra que o município não precise cada vez mais se desfazer de verbas públicas pra conseguir adotar metodologias e tecnologias pro tratamento desses resíduos orgânicos. Porque se a gente conseguir, na fonte, separar todos os tipos de resíduos de uma forma exata, a gente não precisa mais se desprender dinheiro pra enterrar lixo. A gente consegue fazer otimizações com outras tecnologias, igual a parte do orgânico, a gente consegue criar adubo, a parte dos recicláveis, a gente consegue comercializar a maior parte dos produtos. Querendo ou não, vai ficar um ou outro produto ali fora, algum outro lixo que a gente não tenha utilização, mas que com o tempo vai surgir uma tecnologia que a gente vai te dispor e estando separado é muito mais fácil pra você encaminhar pra central de tratamento. O aterro, por exemplo, toda cidade tem seu aterro, não tem? É, algumas cidades são consorciadas. Aqui nós temos. É, aqui nós temos aterro próprio. E daí não dá muito bicho, essas coisaradas todas? Dá, o nosso recebimento... Isso é inevitável também, né? É, a gente tem metodologias de composição dentro da célula que a gente faz cobertura diária com a compactação, com os drenos de chorume que a gente tem pra gente evitar que esses animais... Mas, querendo ou não, como recebe muito resíduo de carga, é, peixe, parte de açougue, que acaba caindo no aterro sanitário, então a exposição é muito grande, então acaba atraindo esses vetores lá pra dentro. Agora, já que nós estamos falando disso, me passou aqui pela cabeça. E o lixo hospitalar? Como é feito? O lixo hospitalar, dentro das UBSs do município, é feito um contrato em paralelo com o município, e ele é destinado pra uma empresa de tratamento específico desse resíduo. O município de Morama não possui, dentro do nosso escopo ali de serviços, a atribuição pra fazer o tratamento desse resíduo. Então, todo resíduo, igual eu falei pra você, de seringa, dessas coisas que são utilizadas na unidade de tratamento, é encaminhado pra uma empresa, essa empresa faz a destinação numa unidade de tratamento de serviço de saúde. Aqui na nossa cidade? Não, essa empresa não fica aqui, ela tem que ser mandada pra fora, esses resíduos. Então, vai pra outra cidade, não temos isso. O reciclado, por exemplo, quantas vezes a gente sai ou está na estrada, passa caminhão carregado de reciclado, que está indo. Vai pra onde tudo isso? Bom, cada produto tem uma destinação também. O vidro acaba mandando pro estado de São Paulo, as embalagens Tetapac, que é as embalagens da caixa de leite, vão pra Ponta Grossa. A caixa vai pra um lado e a tampinha vai pra outro? Exatamente. Então, cada composição de resíduo vai pra um canto, cada um tem um comprador específico, que acaba levando esse material pra destinação em alguma cidade específica também. Que dá pra aproveitar tudo. Dá pra aproveitar quase tudo. A estimativa é assim, dentro da cooperativa, chega em torno de 160 toneladas mês. Dessas 160 toneladas mês, 20% é dado como rejeito, que a gente não tem utilização. O resto é conseguido comercializar. Então, daí elas fazem essa compactação, fazem as amarras e separam as cargas e fazem a destinação, conforme vai fazendo os lotes pra o comprador vir buscar. Eu já ouvi falar assim muitas vezes, por exemplo, quando se faz uma festa, alguma coisa, é muita gente pegando latinhas, né? De refrigerante ou de cerveja, os lacres ou coisa assim. Isso dá dinheiro? Então, alumínio é um dos materiais que tem maior valor agregado, né? E por quê? Porque é um material que você tem a utilização fácil de reciclagem, você consegue fazer a reintrodução desse produto na cadeia, eles derretem, reutilizam todo o processo. Desmancha tudo, derrete. Isso, é um processo que, viavelmente econômico, ele é muito mais em conta do que os demais. Quando a gente vai fazer a reutilização de papel, hoje em dia, apesar da tecnologia já estar muito avançada, você tem um trabalho que você envolve água, então você vai ter um tratamento específico pra água no final do processo, então vai encarecer um pouco mais o sistema em geral, então acaba perdendo um pouco do valor pra compensar na produção. E o alumínio, como ele é fácil reciclar o alumínio, ele tem um valor agregado muito maior, porque ele é utilizado em todos os cantos, tanto na parte da informática, na parte da construção, em todos os cantos da nossa sociedade, a gente tem a utilização de metal. Como nós temos aqui em alumínio, né? Exatamente. Então se aproveita bem. Aproveita bem. Todos os materiais ferrosos em geral tem um grande aproveitamento. Agora você estava falando em cobre, é por isso que se furta tanto cobre? Exatamente. É um material que fica à disposição, fica fácil pra todo mundo, tem um valor agregado muito grande. Eu passei por isso, viu gente? Umas duas vezes. Exatamente. Ele tem uma densidade muito grande, então um pouco volume, um pequeno, uma massa assim de cobre já faz um quilo, então é por isso que ele acaba sendo um alvo visado também da parte desses ladrões. Um dia nós te pegamos, hein? Tem uma situação que eu observo, eu gosto muito de fazer caminhada e acabo sempre passando perto de residências e residências assim que não é fora da cidade não, viu? Eu moro perto do Roma's Hotel, pra você ver, é centralizado e não longe daqui eu passo por uma residência em que eles fazem todo o estoque de lixo em casa, né? Papelão, o plástico, cadeira velha, essas coisas todas, né? Isso não é legal ter em casa, né, Matheus? Não, não é. Junta muito bicho. Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente vai desenvolver uma atividade em geral, por exemplo, vai mexer com reciclagem, essas coisas, nós temos algumas normas que têm que ser estabelecidas. Existe um licenciamento ambiental que é pertinente, você tem que ter uma estrutura pra comportar, porque, querendo ou não, você não vai abrir um comércio dentro da sua casa pra colocar os resíduos pra fora, na calçada ou pra incomodar o vizinho. A cidade existe um zoneamento aonde é passível de que seja feito e aonde não é passível de que seja feito. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso porque, querendo ou não, mexer com resíduos atrai muitos vetores, igual eu falei pra você. Então, se não é resíduos que são muito bem limpos, eles não são aconselháveis de forma alguma ficarem sendo armazenados no fundo de casa. E como município, pra parte orgânica passa três vezes em todos os bairros e a parte reciclável passa uma vez em todos os bairros, esses resíduos têm que ser dispostos na semana pra coleta. Deveria multar essas pessoas, eu acho. É. Não brigue comigo. Deixa eu ver aqui. Isso, eu já fiz todas as minhas perguntas pra você. Bom, horários, geralmente, o lixeiro, a coleta seletiva, ou coisa assim, geralmente é de manhã, né? Isso. Na verdade, a gente recomenda que sempre ligue ali no setor do serviço público da prefeitura e se informe com ele certinho sobre qual é o dia que eles estão passando no bairro. Ah, pode ligar então. Pode passar, pode ligar no setor de serviços públicos da prefeitura e perguntar pra eles quais são os bairros, se ainda estão com dúvida em quais são os dias que passam no bairro e eles já fazem essa elucidação pra pessoa. Ótimo. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o seu recado pro pessoal de casa, né? Não sei se ele voltaria para o programa, né? Porque ele já está com o pezinho fora. Mas, tá, Miriam, nessa conversa a gente surge sempre ideias bacanas, mas um dos pontos que a gente tocou aqui que eu achei muito legal é a parte da compostagem. E a gente conseguir fomentar aí essa prática pra dentro de casa é uma coisa muito bacana. Eu acredito que o município consiga trazer aqui pra você um demonstrativo sobre como funciona uma reciclagem caseira de material orgânico, fazer essa composição, tudo. A gente já fez algumas palestras, já temos esse sistema que a gente fala que é o sistema de três caixas ou que pode ser adquirido também por empresas que têm umas tecnologias ainda maiores sobre vedação pra não ter cheiro nenhum à residência. Então a gente pode trazer aqui pra esse programa também pra apresentar pra população como que faz a utilização desse compostagem. Tem um adubo fresquinho em casa. Efeito por você? Então você está incumbido de me ver isso, hein? Tá bom. Trazer alguém aqui pra ensinar a fazer. Quantas pessoas, né, que gostariam de aprender a fazer isso. Eu sei que tem casais aí, por exemplo, já são aposentados, ficam em casa, gostam de cuidar das flores, gostam de cuidar de tudo. Mas dá pra vocês fazer mais alguma coisa ainda e deixar tudo bem organizado, né? Sempre dá. Sempre dá, né? Mas pode deixar o teu recado aí, então. Tá. Pessoal, o recado que eu tenho pra dar é que, na verdade, quando a gente lida com o meio ambiente, a gente tem que entender que tudo começa na origem. Então, a partir do momento que a gente está produzindo resíduo, que a gente está fazendo algum dano ao meio ambiente, quem tem que tomar cuidado com as nossas ações somos nós mesmos, nós temos que nos policiar, nós temos que buscar as informações pra que a gente consiga crescer com o meio ambiente de equilíbrio e igualdade pra todo mundo, né? Então, a gente sempre buscar, reciclar sempre, pessoal, buscar fazer isso porque dá uma ajuda e muito pro meio ambiente da nossa cidade. É isso aí. Qualidade de vida, né? E a saúde pra todos também, né? Porque se a sua casa é bem organizadinha, seu pátio também, não tem lixo, não tem nada que você sabe o que fazer com ele é saúde pra todos. Exatamente. Que Jesus te abençoe. Amém, obrigado. E que essa viagem que você vai fazer agora pra Itália, né? Você vai em busca de conhecimento, se um dia você voltar pra cá, procure a gente. Muito obrigado, com certeza eu procurarei. Pra falar das novidades, o que você perdeu. Contar as coisas novas. Claro, sempre. Porque isso aí, sim, é se reciclar. Exatamente. Ele vai se reciclar. Entrando nesse processo. Vai, vai. E pode ter certeza que ele vai trazer muitas novidades. Amém. Mais ou menos quanto tempo você ficará fora? Você tem ideia? A expectativa é de cinco anos, né? Então é uma... Espero que nós estejamos no ar, né? Vai estar assim, se Deus quiser. Pra receber o Matheus e ele falar de todas as novidades. Amém. Eu desejo de coração sucesso pra você. Obrigado, Amir. Que Deus abençoe grandemente e que o teu caminho brilhe, mas nunca sai da presença de Deus. Amém. Porque ele vai te mostrar o verdadeiro caminho. O caminho do sucesso, tá bom? Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a minha culinária. Amém. 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 Amém.